Olá a todos e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do tema desigualdade social. Pessoal, antes de a gente começar a videoaula aqui, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa aqui o sininho ativado para receber as nossas notificações e acompanha sempre o nosso canal, beleza? Bom, pessoal, olha só, o tema desigualdade social, esse tema que parece ser muito senso comum, ele é muito complexo, inclusive tem muitas divergências a respeito do assunto, né? Por exemplo, quais as ligações que existem entre crime e desigualdade social? O que fundamenta a desigualdade social? Que momento ela teria surgido? Essas perguntas, por mais simples que pareçam ser, elas dão discussões profundamente filosóficas, sociológicas. Vamos tentar aqui nessa aula tentar explicar um pouquinho a respeito desse assunto e nós vamos começar com alguns dados atuais que o Banco Mundial trouxe em 2018 que diz mais ou menos o seguinte. A partir de 2015, 1% da população mundial possui cerca de dinheiro líquido e investido, acumulado de 99% do restante da população mundial. Ou seja, em outros termos, uma parcela extremamente pequena de 1% de toda a população mundial possui mais dinheiro do que 99%, que é o restante da população no mundo. Na África, dos 20 primeiros países que compõem o nível de pobreza, 17 desses 20 são países que estão sempre abaixo da linha de miséria, todos africanos. Olha que coisa curiosa. Dos 20 países no mundo, que compõem os países mais desiguais, com maior nível de disparidade social, 17 são africanos. E o Brasil? O Brasil que nós sabemos muito bem, sempre está colocado como rol de um dos países mais desiguais do mundo, hoje é o décimo país no mundo com maior diferença, daqueles que têm dinheiro e daqueles que não têm. Então, diante disso, diante dessas introduções nossas aqui, a gente pode começar a pensar a seguinte questão. Quais são os tipos de desigualdade social mais comuns que existem no mundo? A primeira grande demanda para explicar a desigualdade social é simplesmente a desigualdade de caráter de gênero. Nós podemos muito bem simplesmente classificar as desigualdades com o que nós chamamos de marcadores sociais de diferença. Por exemplo, no gênero, que separa de modo bem geral homens e mulheres, de um modo mais específico assim, podemos entender como que existe uma desigualdade de acesso ao consumo, uma desigualdade de acesso ao trabalho e, consecutivamente, a própria vivência em sociedade entre homens e mulheres. No caso do Brasil, uma porcentagem muito, mas muito pequena de mulheres acessam cargos que são majoritariamente masculinos. E isso não representa um ou outro tipo de trabalho. Quer ver? Vou falar da minha profissão. Eu sou professor, certo? Enquanto professor, no hall das maiores escolas que nós temos no Brasil, de rede particular, por exemplo, onde o grau de remuneração é muito maior do que outras escolas, existe uma ampla maioria de homens que dominam esse mercado. E a pergunta que fica é Ah, mas eles dominam porque são melhores? Não. A explicação não é essa, não. Conheço inúmeros professores de excelente qualidade, mas não ocupo o mesmo cargo. O que explicaria? O machismo? Uma espécie de predisposição da sociedade de julgar a mulher para certos casos e tal? Então, fica-se essa questão. Podemos pensar outra questão. A respeito de gênero, vamos falar um pouquinho agora de orientação ou de identidade de gênero. No mundo, por exemplo, populações travestis, populações trans, de modo mais geral, ocupam sempre cargos subalternos em sociedade em relação à população hétero. A população hétero-normativa, comparado com as populações trans, no mundo, ocupam cargos e posições sociais bastante distintas. Essa é uma primeira tipologia. Uma segunda que a gente pode pensar racial. Nós sabemos muito bem que existe uma classificação racial da nossa sociedade, além da questão de gênero. Mas se juntarmos as duas, criamos um novo marcador social da diferença um pouco mais profundo. Vamos lá? Se um homem ganha mais que uma mulher, imagine, então, uma mulher negra. Quando nós juntamos esses dois marcadores sociais, a gente vai aprofundar um pouco, entender que nas relações raciais também há uma diferença. No Brasil, nós podemos pensar, inclusive, aqui na telinha, né? As grandes novelas, os grandes filmes, as posições ocupadas pelos personagens negros, ou quando são de subalternos, são figuras um pouco bestiais. Posso citar um exemplo rápido? Lembra do Lázaro Ramos, numa novela chamada Cobras e Lagartos? Pois é. Lembra que ele, por exemplo, lá era um personagem central, um protagonista, e você fala, não, então não existe esse racismo aí. Mas você vê que a figura bestial construída sobre ele era de um malandro que sobe sobre o poder, que consegue o poder por via de uma outra forma não honesta. Então, falamos de desigualdade também de acesso racial. Falamos disso na educação? Falamos. Se pegarmos, por exemplo, os números universitários de populações negras que terminam seus cursos é muito melhor que as populações brancas. Em cursos elitizados, como a medicina, ou cursos mesmo como engenharias, você vai ver que a população negra que ocupa esses cargos e que termina seus cursos é bem menor do que branca. Terceira grande classificação, etária. Sabemos também que, principalmente na sociedade moderna, nós temos aqui uma, acredito que uma determinada superinfluência, ou pelo menos uma supervalorização na juventude. Se a gente considerar, por exemplo, que esses jovens ocupam cargos muito melhores do que velhos, o mercado faz uma espécie de seleção social por faixa etária também, ok? Por último, outra grande classificação, e essa é a mais comum, seria a econômica, de classes, né? Que classifica os indivíduos nesses primeiros dados que eu coloquei aqui no início da aula. Geralmente, classificações a nível econômico, de acesso a consumo, de aquisição de bens, de acumulação de bens. No caso do Brasil, um país que ocupa o décimo lugar nos países mais desiguais do mundo, ocupa-se também tendências claramente violentas em decorrência disso. Olha, a desigualdade social não explica sozinho a criminalidade, mas ela explica também, é um dos fundamentos mais básicos de entender tanta criminalidade. Basta pensar, os lugares com maior nível de violência são os lugares mais desiguais. Um dado muito recente, de 2008 até 2015, colocava a capital de Goiás, Goiânia, como a cidade mais desigual da América Latina, superando outras capitais super desiguais, como Bogotá, por exemplo. Beleza? Vejamos agora, rapidamente, três autores a respeito da desigualdade. Como é que você pode explicar, ou tentar entender a desigualdade? Vamos lá? Pessoal, uma das teorias mais famosas a respeito da origem da desigualdade social é do filósofo genebrino, suíço, que viveu muito tempo na França, Jean-Jacques Rousseau. Iluminista, um dos teóricos mais importantes do mundo moderno, Rousseau explica que a origem da desigualdade social está diretamente ligada à origem da propriedade privada. Olha o que ele diz. Existe uma desigualdade natural entre os homens, e essa é física, é intelectual, já que nós somos todos, todos, integralmente todos, distintos uns dos outros. Mas ele indiz que, olha, em determinados ambientes ou lugares, essa desigualdade, que é do ponto de vista físico, pode se tornar uma desigualdade econômica quando, diz ele, um primeiro homem, em algum momento, em algum estado hipotético, teria que cercar um determinado dom da natureza e construído, a partir disso, uma propriedade privada. Olha o termo. Propriedade privada. Privar é retirar do outro o direito de uso. Então, o que o Rousseau coloca é que a origem da desigualdade social entre os homens se dá com o advento das propriedades privadas. Beleza? Pessoal, um segundo autor muito importante sobre a temática da desigualdade social é Karl Marx. Aqui no nosso canal vocês podem encontrar alguns links a respeito da teoria de Marx que eu gravei aqui para o nosso canal e vocês vão aprofundar um pouco mais. Olha a reflexão de Marx. Como que se explica a desigualdade social? Marx vai dizer que a desigualdade social é a criação e fundamento das sociedades de classes, que diferencia os indivíduos não simplesmente pelo grau de consumo, mas pela posição que os indivíduos ocupam nas forças produtivas. Ou seja, em que posição eu tenho? Eu sou trabalhador vendo a minha força de trabalho ou sou, por exemplo, dono dos meios de produção, das classes dominantes, etc? Então Marx vai entender que as desigualdades sociais fundamentam, inclusive, todas as transformações que as sociedades possuem. Porque da desigualdade social surge o motor de toda a história para Marx, a chamada luta de classes. O conflito de interesses, de realidades, das classes sociais fundamentais de todo o modo de produção. Beleza? O terceiro autor, muito importante também a respeito da temática desigualdade social, é Max Weber. No entanto, no lugar de desigualdade, ele usa o termo estratificação social, dizendo que em todas as sociedades nós classificamos ou podemos classificar a posição das pessoas, dos grupos, em torno de três características. Pode ser uma estratificação de cunho econômico, que ele é necessariamente uma classificação de aquisição de bens, salarial, etc. Uma de posição política, então, qual é a atividade política que eu exerço, por exemplo, membro de um determinado partido, um cargo político, por exemplo, eu posso ser um vereador que ganha menos do que um funcionário público, por exemplo, de outro tipo. O salário será de 15 mil reais, mas o cara ganha 20 mil reais. Então, qual é a posição que eu ocupo na política? E uma terceira ou outra classificação muito comum para ele seriam as classificações de cunho social, que seriam aquelas atribuídas ao status que nós ocupamos. Em certas sociedades, por exemplo, nobres, um nobre não tem tanto a riqueza econômica como um burguês, mas ele é nobre, ele tem o sobrenome que cria o processo de extinção. Então, ele é estratificado por uma família, por uma determinada caça social um pouco mais rígida. Beleza? Então, lembre-se, três autores importantíssimos, Rousseau, Marx e Weber. Análises distintas, posições políticas distintas sobre o mesmo fenômeno social. Certinho? Pessoal, antes de você ir embora, não se esqueça, deixe aqui inscrito no nosso canal, deixe o sininho ativado, acesse nossas redes sociais, nos acompanha lá e lembre-se, se sempre tem uma dúvida, manda aqui para mim, tá certo? Acompanhe nossos links também que estão aqui na nossa descrição. Um abraço e até a nossa próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri